Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, subo aqui a essa tribuna para discutir o projeto de lei complementar 44-2017, a autoria do Poder Executivo que estabelece normas e diretrizes fiscais no âmbito do regime de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o projeto popularmente conhecido como o teto dos gastos dos poderes. Senhor presidente, eu concordo que é necessário, nesse momento de gravíssima crise que vive o Rio de Janeiro, crise essa que paralisou o Estado, que pune os servidores públicos, que coloca os serviços públicos de maneira terminal, com problemas na saúde, na educação, na segurança. Eu concordo que no momento dessa gravidade, todos os poderes do Estado devam colaborar com a saída da crise, fazendo ajustes nos seus gastos, buscando eficiência, buscando o corte de privilégios indevidos, buscando o equilíbrio das suas contas dentro dessa realidade do Estado. Acho que a lei do teto dos gastos tem esse mérito, tem o mérito de trazer ao conjunto dos poderes do Estado limitadores que obriguem os poderes a se adequar à realidade, para que essa realidade não seja sentida única e exclusivamente pela população que sofre com a falta dos serviços públicos ou pelos próprios servidores públicos que não têm, enfim, os seus salários em dia. Acho que é importante que estabeleçamos algum tipo de critério, algum tipo de limitador que forcem esses poderes e enquadrem esses poderes dentro do que é a realidade do Estado do Rio de Janeiro. Agora, evidentemente, que esse Parlamento tem a obrigação de discutir a mensagem que foi para cá enviada pelo Poder Executivo e aprimorar essa mensagem. No nosso entendimento, essa mensagem precisa ser aprimorada em vários aspectos. E também não podemos tratar todos os poderes como se eles tivessem uma situação absolutamente igual e equilibrada. O que está se fazendo, pelo que foi enviado pelo Poder Executivo, é passar uma régua igual para todos os poderes, poderes esses e entidades que têm realidades diferentes. Por favor, deputado Gilberto Palmares. Nobre deputado Carlos Osório, eu concordo com a tese de V. Exª que no momento de crise exija-se sacrifício de todos os poderes, mas não acho que isso esteja acontecendo e vá ocorrer. Cito um exemplo concreto que eu gostaria da opinião de V. Exª. Se um médico, um professor ou um engenheiro do Executivo se aposenta, o Executivo nesse quadro de crise talvez não reponha, porque ele sai da folha de ativo e entra na folha de inativo. Que igualdade é essa? Num outro poder é o contrário. Se um desembargador se aposenta, o judiciário vai ter a folga do salário daquele desembargador. E mais uma vez o Executivo é que vai ser mais arrochado, porque ele vai entrar na folha de inativo do Rio Previdência, que sobrecarrega lá o gasto inativo. Igualar significa, inclusive, enfrentar esse tipo de questão. Concordo, deputado Gilberto Palmares, e por isso que eu acho que o projeto que veio para cá precisa ser emendado e aprimorado. O primeiro questionamento que eu coloco é um tratamento de um balizador com uma régua igual para todos os poderes. O Poder Judiciário tem uma realidade, o Ministério Público outra. O Tribunal de Contas do Estado, que pelos números que nós vemos, tem uma folga significativa no seu orçamento. E a Defensoria Pública tem outra realidade. Eu chamo atenção aqui para o caso da Defensoria Pública. Se nós aprovarmos o projeto da maneira com que ele está, nós estaremos cerceando a operação da Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro. Nós estaremos tirando condições operacionais da Defensoria Pública do Rio, que é justamente aquela entidade que trata e atende aquele que mais precisa. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro é a última linha de recurso para o cidadão que não tem condições de se defender no Judiciário ou que tem direitos aviltados de buscar o refúgio e uma defesa debaixo do amparo do Estado. Prejudicar a Defensoria Pública, acredito eu, que não seja o objetivo de ninguém. Por isso fizemos uma emenda com relação à Defensoria Pública que esperamos que possa ser apreciada. Líder do governo, por favor, deputado Edson Albertazzi. Deputado Osório, só para responder com relação à Defensoria, na verdade estamos num esforço grande, eu e muitos deputados aqui, vossa excelência também com a emenda, tentando exatamente trabalhar um percentual que inclua exatamente aquele gasto que a Defensoria propôs na possibilidade de despesa obrigatória para 2018. Então, na verdade, esse texto que foi apresentado, de fato, não representa aquilo que a Defensoria Pública precisa e o esforço de toda a Casa é exatamente no sentido de ampliar o percentual e nesse contexto conseguir incluir exatamente a despesa que a Defensoria precisa. Então, só para te responder que o esforço de toda a Casa é nesse sentido. Obrigado. Obrigado, deputado Edson Albertazzi. Esperamos, então, que na reunião do Colégio de Líderes possamos chegar a um entendimento com relação a essa questão da Defensoria Pública. Mas eu quero voltar a um tema colocado com muita correção e propriedade pelo deputado Gilberto Palmares, que precisa ser enfrentado. Fazer uma equalização e tentar trazer uma justiça a todos os poderes significa, deputado Gilberto Palmares, também levantar os pontos que V. Exª aponta. Não é apenas um balizador que precisa ser feito. Acho que se nós vamos querer criar justiça e que cada um efetivamente possa cumprir a sua parte, nós temos que fazer uma avaliação mais ampla desse projeto de lei. E queria dizer ao deputado Zaqueu Teixeira, que me antecedeu, que eu concordo absolutamente com a sua colocação. Nós não podemos abrir mão de decidirmos na prorrogação ou não desse regime. Isso tem que ser trazido novamente à discussão aqui na Assembleia Legislativa e eu gostaria de subscrever com a sua autorização essa emenda, pois concordo com ela integralmente. E eu gostaria aqui, diante de tudo que estamos tratando, fazer uma crítica que eu acho que ela é cabida por conta de tudo que levou a esse momento que nós vivemos hoje. Hoje, infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro perdeu a sua autonomia para o Ministério da Fazenda. Para concluir, por favor. A maneira que nós estamos discutindo esses pontos aqui mostram com muita clareza que se o Ministério da Fazenda dizer não, a população do Rio de Janeiro não vai ser atendida, nós não temos acordo nenhum, apesar de haver uma lei aprovada no Congresso Nacional. Então, eu acho importante, Sr. Presidente, que a gente coloque com clareza esse ponto. O Governo do Estado negociou muito mal esse pacote, foi um pacote de idas e vindas, um pacote que não foi apresentado de maneira clara desde o início, que gerou uma colcha de retalhos e que nós esperamos que esteja sendo concluído com a aprovação do, enfim, do substitutivo final das discussões daqui do debate de hoje. E quero dizer, Sr. Presidente, para concluir, que eu acho absolutamente fundamental que nós incluamos nessa lei algumas diretrizes para o Poder Executivo que até agora ele não se comprometeu. Volto a falar, existem receitas que podem ser contabilizadas, licitação das linhas intermunicipais de ônibus, corte de cargos em comissão, a proibição de criação de novos órgãos e autarquias enquanto perdurar a crise e também a discussão com o Ministério da Fazenda numa via de mão dupla. Nós temos haveres, temos as dívidas da Lei Candir, temos uma série de questões com o Governo Federal de Horowitz e participações especiais que nunca entram em mesa nenhuma. Para o Rio de Janeiro só há deveres por conta da falta de credibilidade do nosso governo e um governo sem credibilidade não consegue fazer uma boa negociação em defesa do Estado. Por isso nós, na Assembleia Legislativa, somos a última barreira de defesa do cidadão e não podemos abrir mão das nossas prerrogativas. Vamos melhorar esse projeto para voltar à votação na tarde de hoje. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado, Sr. Presidente.